Amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco e eu quero apresentar para você uma picanha meio agridoce. Uma deliciosa picanha servida com banana grelhada. Fantástico, confira! E hoje eu vou preparar picanhas com bananas grelhadas. O TV Churrasco está no ar! A combinação da banana com a picanha é fantástica. Anote os ingredientes. Picanha, bananas, canela em pó, açúcar, azeite e sal a gosto. Bom, levando a banana. Mais ou menos uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, a banana vai estar do jeito que nós precisamos. E ao mesmo tempo que você vai levar para preparar a sua picanha. Lógico, dependendo a altura que você vai estar usando, né? Se você vai querer ela mais suculenta ou mais passada, esse é o resultado da altura e do fogo, né? Nós estamos fazendo ela com uma altura média, né? Uma altura, um padrão normal para que ela fique ao ponto. Tempero! Poderia estar só utilizando o sal grosso ou fino, porém, eu vou estar utilizando um pouquinho de azeite, né? E o sal, até em função que eu colocando um pouquinho de azeite, eu consigo selar o sal, né? Ó, só uma tranquilidade. Outro lado a mesma coisa. E sempre lembrando, amigo de casa, né? Sal é um problema seríssimo, porque é preferível sempre você colocar uma quantidade a menor do que a maior. Porque você não consegue tirar o sal, né? Mas você consegue colocar o sal. Então, essa que é a preocupação. Ó, aqui, vamos levar para o canto da churrasqueira aqui também. Olha só! Lembrando, fogo brando! A picanha já está pronta, a banana já está pronta e agora é a parte mais deliciosa, né? Degustar! Olha só aqui, beleza! Olha só, gente! Está quente! Vou fazer aqui, ó! A pontinha aqui. Já libera para... Beleza, ó! Você poderia, né? Deixar, inclusive, um pouco mais a banana, se você quer ela mais... Está até estourando aqui. Agora ficou fácil, né? Está vendo? Uma vez, metade e metade... A outra metade... O preparo... O preparo do açúcar e canela é uma proporção dois por um. Tem duas porções de açúcar e uma porção de canela em pó. Preto, então... Simples assim, o aroma que fica no estúdio é uma delícia! Olha só aqui! Essa é uma receita fantástica! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus!